No mundo de Harry Potter, o esporte mais famoso é o quadribol. Jogo jogado com 5 bolas... 4! Quadribol! Oi, eu sou Douglas Vittalde e eu sou Felipe. No mundo mágico de Harry Potter, o esporte mais famoso é o quadribol. Um jogo jogado com 4 bolas em cima de maçãs. Porém, esse jogo só acaba quando o apanhador de um dos times captura o pomo de ouro a menor bola em jogo. Muita gente pergunta o que a gente faz com as sobras do bolo quando a gente está decorando. Lá no bolo da cerveja amanteigada, a gente falou que a gente ia ensinar uma receita utilizando essas sobras. Então hoje a gente vai fazer cake pops dos pomos de ouro. Cake pops nada mais são do que bolos no palito. Para esse bolo, a gente usou as rebarbas que sobraram do bolo da cerveja amanteigada. E além disso, a gente fez meia receita daquele bolo para dar uma quantidade maior de pomos de ouro. Aqui embaixo na descrição, a gente vai deixar exatamente as quantidades que a gente usou para fazer essa meia receita de bolo. Mas para ver a receita passo a passo, corre lá no vídeo do bolo da cerveja amanteigada. Para o cake pop, você pode usar esse bolo ou qualquer bolo que você tiver em casa. A gente começa esfarelando todo o bolo numa travessa. Você pode esfarelar esse bolo usando a mão, uma batedeira ou usando uma faca de serra. Quando o bolo estiver esfarelado, a gente vai misturar um creme para dar liga na massa. No caso, você pode usar diversos tipos de creme. Hoje a gente resolveu usar o que sobrou da trufa do recheio do bolo da cerveja amanteigada. Aqui a gente não tem uma medida exata. A gente vai adicionando pouco a pouco creme até sentir que a massa pegou uma consistência em que você aperta e ela segura a forma. Você sabe que a massa chegou no ponto do cake pop quando você mexer e ela desgrudada atravessa. Com a massa pronta, a gente fez bolinhas utilizando uma medida de uma colher de sopa. Nessa medida, meia receita de bolo vai dar 35 cake pops. Quando as bolinhas estiverem prontas, a gente leva elas para a geladeira por meia hora. Enquanto isso, a gente começa a fazer as asinhas do pomo de ouro. A gente começa derretendo chocolate branco e fazendo as asinhas do pomo de ouro em um papel manteiga. Atrás do papel manteiga, a gente imprimiu uma referência. Se você também utilizar chocolate nobre, você vai precisar temperar esse chocolate. A gente já ensinou a temperar no card que vai estar aqui em cima. Porém, você também pode usar chocolate fracionado e aí você não vai precisar temperar o chocolate. A gente já ensinou a temperar no card que vai estar aqui em cima. Com as asinhas prontas, a gente deixa de lado secando fora da geladeira. Como as asinhas são bem delicadas e na hora de manusear você pode acabar quebrando alguma delas, o ideal é que você faça um monte de asinha reserva. Tire as bolinhas de cake pop da geladeira e enrola elas de novo para elas ficarem bem arredondadas. Coloca essas bolinhas um pouco no congelador enquanto a gente derrete e tinge o chocolate branco que vai dar banho em cada uma delas. Lembra de sempre utilizar um corante próprio para chocolate, senão ele não vai endurecer. No nosso caso, a gente usou o pó velodado amarelo da Mix. A gente derrete o nosso chocolate num copo alto para ficar mais fácil de molhar os cake pops. Tire o seu cake pop do congelador e a gente vai começar a colocar os palitos nele. Usando o palito de pirulito transparente, a gente molha o palito no chocolate derretido, só a pontinha, e prende em cada um dos cake pops. Se você não fizer isso, na hora de banhar chocolate, as bolinhas vão soltar do palito e cair no chocolate. Se você não tiver palito de pirulito, você pode usar palito de sorvete. Assim que todas as bolinhas tiverem o palito, a gente vai começar a banhar cada uma delas. Pega a bolinha, banha no chocolate branco e dá umas batidas na borda do copo para tirar todo o excesso. Quando você estiver dando banho, você não balança muito para não ter perigo de soltar a bolinha do palito. A gente espeta o nosso palito numa placa de isopor para a bolinha secar. Assim que todas as bolinhas estiverem banhadas e secas, a gente vai pegar as asinhas que a gente fez de chocolate branco. Para dar um pouco mais de magia na receita, a gente espalha um pouco de glitter comestível em cada uma das asinhas. Com o que sobrou do chocolate amarelo derretido, a gente vai colar uma asinha de cada um dos dois lados do pomo. Você pode colocar asinha na direção que você quiser. A gente fez algumas com elas mais fechadas e outras com ela bem aberta. A gente fez algumas coisas. E esses foram os nossos cake pops inspirados no pomo de ouro. Se você gostou do vídeo, dá o like aqui embaixo, compartilha nas redes sociais e não esquece de se inscrever no canal, caso a gente seja inscrito. Se você quiser ver todas as receitas que a gente já fez de Harry Potter, aqui em cima vai ter um card. E se você quiser ver alguma outra receita geek por aqui, deixa aqui embaixo nos comentários. Se você fizer esse cake pop, tira uma foto, posta no Instagram e marca a gente para a gente ver. A gente se vê na próxima. Tchau! Captura o pomo de ouro, a menor bola em jogo. Eu ia falar, é a menor bola em jogo que eu quero falar. Você quer falar? Não, eu ia começar a falar. Se você não fizer isso, na hora de banhar as suas bolinhas, elas vão cair dentro do chocolate e vai cagar tudo. E esses foram os nossos cake pops... Ela estava coçando o nariz. Já é para comer? Ah, é tipo disso aí. Ô, Fê. Alá. A gente não vai falar que pode usar para fazer vídeo da Sakura? Você pode usar para fazer vídeo da Sakura card cap, pessoal. Não. Porque parece, não parece. Como que ela vai falar? Carta Clow, mostre-me sua verdadeira forma. Tipo isso. Fica muito bom.